Essa música eu fiz pra você Entender seu tempo tentando me convencer Peço o passe e escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Fraquentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o bolso por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Quem você negou? Chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito E você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, sempre diz que não tá bem, sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro Quem você negou? Chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase Que eu vou ter tudo, menos vontade E tá pina, foi o melhor que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente Não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não há dois E antes de fazer merda e de se aprender Leia com atenção essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém aí Controla o desejo, não cai na pilha das a mim Por uma volta qualquer você pode perder O amor da sua vida Na sua vida Controla o desejo, não cai na pilha das a mim E a vida Por uma volta qualquer você pode perder O amor da sua vida Na sua vida Chama na pilha das a mim Chama na pilha das a mim A voz A voz A voz Mas que dá conselho pra gente Não beija você, não beija ele E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não a Deus E antes de fazer merda e de se aprender o que fez Leia com atenção essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém aí Controla o desejo, não cai na pilha das a mim Por uma volta qualquer você pode perder O amor da sua vida Chama na pilha das a mim Controla o desejo, não cai na pilha das a mim Por uma volta qualquer você pode perder Outro É o amor de sua vida Raffiola Raffiola Normal, quando toca o seu nome eu mudo de assunto É só ninguém ignorante, não, a gente não tá junto Eu fico de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular, tive notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vinho, já tô mexendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tombos que eu lavo, ninguém quer saber Estombo ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Os tombos ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Chama na pressão Mas é só desbloquear meu celular, tive notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vinho, já tô mexendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tombos que eu lavo, ninguém quer saber Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tombos que eu lavo, ninguém quer saber Os tombos ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Os tombos ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Oguém tem que ver Ah, quer dizer Você quer ver C'alvoca C'alvoca E o cezador C'alvoca C'alvoca D'alvoca C'alvoca 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 É que eu sou assim Nunca soube que se taboesis Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não se fingi nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Oh, quero seu amor e mais data Você precisa entender É que eu não sei dizer Eu só sei que eu te amo demais As dores sozinha, o teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer que te amo E eu só sei que eu te amo demais As dores sozinha, o teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo Tá lá na sala e menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Eu só sei que eu te amo Te amo demais As dores sozinha, o teu nome que eu chamo Sofre de roxão Sofre de roxão Raffiola Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Chama lá pra cá Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei na força sim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Estou na cidade Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É só frio É só frio e arrojando Chama pra pressão Quem ama dá valor Pensa no que vai Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A da tia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pra mim Se resolver trocar O amor por um instante Termina Comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina Se resolver trocar O amor por um instante Termina Comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina Comigo antes Tô sentindo Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pra mim Pra mim Chama pra pressão Se resolver trocar O amor por um instante Termina Comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina Se resolver trocar O amor por um instante Termina Comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina Termina Comigo antes Tô water Termina Comigo Antes Termina Comigo Antes Termina Comigo Antes É Uma Te Uma Você Xin 통 Jed running A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra você ser maçã Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem maçota do planeta Eu sou o Estoura escadinho A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou A cama congelou Você foi prioridade Hoje em dia eu não sou Vai, me deixa Boa sorte com seu novo amor Vai, me deixa Vai, me troca Beija outra boca Só pra você ser maçota Vai, me deixa Deita em outra cama Deita em outra cama Só pra você ter certeza Ou vai, me deixa Eu sou o homem maçota do planeta Eu sou o homem maçota do planeta Eu sou, eu sou Já dá pra ver o tchan, saudade mas bateu Esse sorriso encanto, seu fim de não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou lá pra baixo, já falei o que eu anjo Você prometeu As coisas que sua boca faz, seu coração com fé Sabebida as leitadas, ficadas a catarais Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio Estouro 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 Nega não Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro 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 Olha nós aí Ora são mágoas Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém roubou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreseca Raros corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Estão com orgulho ferido Ouvindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ouvindo em quartos separados Ouvindo em quartos separados Ora são magoados Começando 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 outra vez Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio Remédio pra despreseca Remédio pra despreseca Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Estão com orgulho ferido Ouvindo em quartos separados Ouvindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ouvindo em quartos separados Remédio pra despreseca Raros corações Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Boa tarde A viola Te amou da pressão Chama da pressão E quer saber porque te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais da minha vida Não quero te odiar, vindo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Até no Instagram eu parei de seguir você Porque saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Já que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais da minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Sou imaturo demais, só segue você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você A edição eu parei de seguir você Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu pé desfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você só quer voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a tarde ele te ajuda O meu número nunca mudou Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você só quer voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a causa ele te ajuda O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a causa ele te ajuda O meu número nunca mudou É melhor parar por aqui Que daqui a pouco é caminho sem dó Cê sabe prender uma boca Sem usar o chema, sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só meu sapio Não encaixa bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite mais grave Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Cê gosta ser ganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais grave Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Cê gosta ser ganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Arrocha, baby Chama a presa É só prender a rocha É melhor parar por aqui Daqui a pouco a caminho sem dó Cê sabe prender uma boca Sem usar o chema, sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só meu sapio Não encaixa bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite mais nada Combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Cê gosta ser ganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Cê fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Cê gosta ser ganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara A fiolanda chamada A fiolanda chamada A fiolanda chamada Mais de uma vez é uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma brigadinha Uma amiga que te arrasta pra voar Mas as pernas sua você sempre inocentemente Quem nem sente sempre erra como nunca Era só terminar Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Ou falou Chama pra notar Um dia E me foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca Te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado inconsciente A culpa é sempre de uma brigadinha As pinga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas são A você é sempre inocentemente Quem nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma brigadinha As pinga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas são A você é sempre inocentemente Quem nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar e deixar-me sair Oh, oh, oh É sim, larga, desce Defil atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de alto, status superado Localização de palatato Ensinações que tem alguém do lado Nós estávamos dando pra cada seis Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar, pneu e vira a tela Só sai saudade e desça do falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar, pneu e vira a tela Só sai saudade e desça do falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu e tão esqueciante Localização de palatato Ensinações que tem alguém do lado Nós estávamos dando pra casa seis Pra prova pro ex Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Oh, mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar, pneu e vira a tela Só sai saudade e desça do falante Só sai saudade e desça do falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante Jorando bastante Jorando bastante É mostrar que esqueceu e tão esqueciante Jorando bastante É mostrar que esqueceu Afio Oliver Então esqueciante Afio Oliver Se desce pra voltar Se desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional Ao tanto que cê mete Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer erro Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechado ou cara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordoas Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechado ou cara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo O ódio Ódio Estou descaladinho Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai rastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer erro Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechado ou cara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo ou ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechado ou cara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo ou ódio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto